Olha dentro dos meus olhos Meu grande amor Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem Beija minha boca e sinta o gosto que ela tem Me abraça e me aperte Sorrindo pra mim e dizendo assim Eu te amo 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 Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar Vivendo os momentos felizes que a vida me dá Eu sou o teu homem e você, minha mulher Faça de mim o que você quiser Eu te amo 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 Montado nesse corpo lindo quero cavalgar Pela noite adentro sem saber se vou parar Em gotas coloridas escorre o suor do seu rosto Eu te amo Deliro então Começo a gritar Eu te amo 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 Te amo, te amo Eu 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 te amo Te amo, te amo